Música Nascer, viver e no Santos morrer Ah meu Santos querido, a bola sobe negra Ai galera, eu vim aqui da Bahia só pra ver o Santos Próxima semana 5 a 0 Como é que chegou por um fim que dia, Neymar salia a coco Como? Salia a coco, brindeando, com uma venda menos Não, 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 não há problema 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 Não, Neymar é experto Experto Se acaba Sim Muito bom O máximo ídolo de Santos agora é Neymar Como é que ele é alto? Neymar, Neymar, Neymar Neymar, ganso, ganso Brasil, Brasil, Brasil E você? Muito simpáticos Muito simpáticos Chile, muito simpáticos Bonito, Santiago, muito lindo Olha, aí temos um representante chileno, olha Ganamos 2 a 0, 2 a 0 Dizem que ganham 2 a 1 Não, não, não 2 a 1 Quanto ganha? 2 a 0 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 Graças, muito graças Agora me filma, caralho Agora me filma E fala mal de mim, caralho Nós somos santos, velho Fala mal de mim agora Música Música Obrigado. Estamos no Chile, caralho. Estamos no Chile, caralho. Estamos no Chile. Sacando no trabalho, não tem dinheiro. Não tem dinheiro que paga. Chile, também tem torcida do Santos. Pode dar terremoto, dar tsunami, pode dar o que for. O bagulho é o seguinte, é Santos. Hoje vamos ganhar Libertadores, vamos pro Japão. E lá no Japão, se tiver terremoto e tsunami, a gente vai também. E no Santos morrer. Mor Ramimou. ..."Mуется dança no Brasil às décadas gj atrás ao Brasil". Mor Ramimou eu ao Brasilian. Mor Ramimou. Vista que o rato encontrou campeão Vater um香港ante Eu endereço Doce é fれて ele Grazie Falei 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 Estão arrumados, caralho! Vá no Brasil, caralho! Eu não ganhei, estava filmando. Meu pai não pode ver isso, Rachi. Vai, Sônia! Eu não ganho de ver a porra, Nelly. Viva México, viva Santos! E você é de onde? De Santos? Somos de Santos, estamos aqui para torcer para o Peixe. E vamos ganhar, tá? Essa é que é a ideia. Dos Santos, Santos! Uh! 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 Ae, chileno, vai tomar o teu c**o! Ae, march! 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 Aplausos 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 Vai o caralho! Foi bom virar da puta! Aplausos Vem tentar se���! Aplausos Vem tentar se redesignar com você! Aplausos 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Santos é maior que ele e é mil vezes maior que ele O que é isso? 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 O que é isso?